E aí galera, bom dia. Vamos embora agora, pra São Paulo, São Vicente. Meu pai tá tirando a roda da XJ, né, pra fechar ali um pouquinho, pra não dar problema, e pra placa aparecer, né. Tem que dar pra fechar a roda, pra dar pra porta. É. Aí, ó, quem disse que não dá pra levar uma moto numa Toro? Meu pai fez milagre, né? Tem que colocar ela de, assim, ó, pra traseira. Ó. Olha a roda da XJ. Roda dianteira. Vai ter que soltar a pinça de três. Cala aí. Aperta soltando a pinça. Isso aí, a festa acabou agora. Faz assim agora, ó, faz assim. Ah, pai, ó, para! Agora é de volta à realidade. Mas foi muito bom, foi top a viagem. Ah, agora acho que é quase oito horas já. Ainda estou funcionando lentes. Tudo bem? Esse cachinho está tudo solto aqui, olha a roda. Estou andando com a roda, assim, um parafuso. Sério? Pior que a verdade. Sem a trava. É, onde pudei quase duzentos ali na ponte. Sabe nadar, não? Sem voar. Sabe nadar? É isso aí, galera. Depois eu gravo mais para vocês. É, galerinha, o canal.